Jogar para a Riven? Tu meio que faz bastante economia até o level 7, juntando QSS, BT, Titans e Roleta Full no set, até Riven Headliner, e aí começa o slow roll, 4, 8-bits, 3, Edge Lord. Tá, eu apostei no top 1 nessa partida, né? Tá, eu vou entrar no top 1 mentality, então. Essa aqui eu vou entrar no top 1 mentality, desde o primeiro round. Tamo de Jinx slow roll. Pode dropar agora o set Rione, velho. A Félix Heartsteal, eu te quero. Eu te quero. Eu te quero. Mexeram nas odds, agora vem um monte de Taric. Não, é que agora você repara nos Tarics que vem. Antes você só pensava assim, tá, não veio nada na minha lógica. Eu acho que é isso. Isso aqui é top 1 mentality. Ele tá com stats bons. Caralho, tamo de Olaf Carey, velho. Olaf Brutamontes parece bait. Vem de dog, vamos de Hurtsteel. Joga na cara de vó. Vocês, a comp do momento. Tamo de Ione, velho. Bom, ninguém quer perder pra mim, né, velho? Eu acho que eu posso jogar assim, velho. Ninguém quer perder. Esse cara não quer perder. Esse cara já foi. Esse cara aqui... Meu Deus. Não, ele não tá fazendo isso. Ele tá lançando a proibida. Ele tá lançando a proibida. Ele tá lançando a proibida ao vivo. Vai, Carey, mano. O cara tá fazendo. Ione de meia roja. Eu queria cair contra a Vi, Carey ali, pra tomar pouca peça. Eu pipoquei pro Olaf, Carey, que ela lançou a Vi. Pior que se pá, o Olaf Brutamontes é bait mesmo, né? Porque pra tu chegar num set pentakill, tu vai demorar pra caralho. Vamos pegar, né? Vai que vem o set pra gente fazer coisa. Limiar? Vamos pegar. O que é isso? E aí Ah Vai cara essa arena aqui Lelix Serenho aqui acho que é do set 73 Dos piratas espaciais Tiltamos? Não tá sua Ah sua? Ah é Eu não esperava alguém elogiar minha arena Todo mundo só critica ela infelizmente Ei eu tenho espátula 8 bits e agora mudou alguma coisa no que a gente quer fazer? Shit Não pode ser aí a espátula hurts too Sim Minha arena é tipo a arena mais criticada Vai pular pentakill também dá pra fazer Cara mas meu a felis é um pipoqueiro é Tá vou fazer titans warmog provavelmente Acho que se eu faço warmog nesse turno é capaz de eu ganhar Porque nós estamos em espátula hurts too Porque eu queria fazer Ione Carry Aí eu acho meio estranho Eu real acho que é muito estranho Não Isso é melhor que preencher papelado Bom Apostei top 1 na Deep Space, né? Eu vou buscar Apostei top 1 na Deep Space, né? Tô indo buscar E aí, ele vai ganhar de mim, velho Com a caixa dourada Não vai? Ué Aí perdeu metade dos stacks Não olha qual que é o pior argumento do jogo hoje Não vou olhar Ah, pera Mentira Não, não é possível O pior argumento do jogo Ah Meu Deus Bom A gente tá na frente do Corações Apaixonados Que é o outro do Hurt Still Mas assim Eu ainda confio Como é que o Coração tem um board Que perde pra mim, cara? Tá, perdi metade dos meus stacks Mas eu nem tinha tanto, assim Acho que tá de boa Outra espátula Hurt Still Foda Outra espátula Hurt Still Ou esse? Como é que faz 10 Hurt Still? É duas espátulas? É três espátulas, né? Um, dois Três, quatro, cinco É três espátulas, né? Level 7 Por que level 7, cara? A gente vai reto 9 Ah, quando eu pego Quando eu Eu não sabia que eu ia receber Meu crash out do nada Tamo, tamo giga, velho A gente tem Como perder? Perder o quê? O jogo? Claro Perder rounds Mano, a gente tá fraco 7 Hurt Still não faz nada Boa, matamos umas peças Eu não sabia que pegava A recompensa quando ganhava um round Deixem-se A gente consegue perder mais duas suave O que a gente consegue perder sem procurar? Ah, não é de tudo que eu tô falando não, velho Dessa parada aqui Mudou o herseio agora Eu cliquei pra perder por mais quatro rounds Mas quando tua caixa tá dourada E tu ganhar Aí tu vai fazer o saque, velho Tipo, é automático Cara, será que dá, chat, pra... Ah, banhone isso aqui, hein Sério, doutor? Na solo normal? Nossa, tô enfrentando uma Riven 3 terror dobrada aqui Meu Deus Agora eu vou o pai roletar, velho O pai zera meu gold Seria legal achar um Ezinho e o Yoni Headliner, né? Vai, Dan Sombras direto pro Zonobates Tempo, né? E aí É E aí 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 E aí